Universidade Pública, Polícia Rodoviária Federal e Superior Tribunal de Justiça no mesmo lugar pode parecer improvável, mas o objetivo é reunir diferentes entidades públicas para discutir uma gestão mais sustentável. O evento Sustenta Paraná aconteceu no auditório da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e teve duas palestras com especialistas no tema. A primeira foi com Kathleen Scartesini, assessora-chefe de gestão socioambiental no Superior Tribunal de Justiça. O tema foi gestão sustentável, administração eficiente. Kathleen recebeu o primeiro lugar do prêmio A3P 2014 na categoria Inovação na Gestão Pública com a campanha Consumo Consciente e Gestão Mais Racional no STJ. Um dos principais desafios é a administração, a organização entender que a sustentabilidade é um conceito que veio para ficar. E são princípios e objetivos que estão inerentes ao serviço público, à máquina pública. E no atual cenário que a gente se encontra, de crise econômica, a gente precisa realmente revisar todos esses padrões de consumo e refletir para tocar a máquina de uma forma mais sustentável. Teve até dinâmica em grupo para que o público pensasse sobre mudanças no ambiente de trabalho. É incômodo mudar, de repente, de cadeira no auditório, assim como mudar padrões de comportamento e consumo. Um passo importante para reduzir os consumos e os gastos são os projetos de logística sustentável. A ideia é fazer mais com menos. A segunda palestra do dia foi a Sustenta Paraná, Trabalho em Rede para uma Administração Pública Sustentável. Quem ministrou a palestra foi Fabiane Bessa, uma das criadoras do Sustenta Paraná, em 2016. Ela ressalta que o ponto inicial para uma melhor gestão socioambiental é bem básica. Eu acho que a primeira coisa é o diálogo, porque, infelizmente, nós ainda vivemos bastante distantes uns dos outros, como se nós não fôssemos uma grande instituição, que é o nosso Estado brasileiro. As coisas começam, muitas vezes, de baixo para cima, mas chega um momento em que, para que isso cresça, é necessário que as lideranças compreendam e apoiem essas iniciativas. Eu acho que a conversa é sempre o começo de qualquer coisa. A UFPR ingressou recentemente no projeto Sustenta Paraná. A vice-reitora, Graciela Bolzon, acredita em um trabalho em conjunto para tornar a universidade mais sustentável. Realmente, de fazer parte da Universidade Federal do Paraná, nós já temos uma sessão na SUINFRA, chefiada por SUFELACO, e que ela trabalha justamente nessa área de sustentabilidade. E integrar-se com todos os órgãos do governo, seja o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Polícia Rodoviária, a Embrapa, todas as instituições. Isso vai incrementar a parte do planejamento da sustentabilidade em nossa administração.